Olá, você de Palmeira dos Índios. Eu sou o professor José Vieira, do Campo do Sertão, e junto com a professora Tânia Boroncote, da Unidade de Peneiro, estamos participando da eleição para a reitoria da UFAO. Aquele trânsito defendemos o projeto da interiorização, salvemos os desafios da Unidade Educacional de Palmeira dos Índios, salvemos a necessidade de repensar a política de manutenção e a consolidação da Unidade Palmeira com uma clínica de atendimento psicossocial. Lembre-se, 7 e 8 de agosto, de levar um documento de identificação. Exerça o seu direito de cidadania. Vote consciente. Você tem uma alternativa. Essa é a turma do PEN. Chapa 4.